Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou fazer uma resenha, eu vou falar sobre um creme de pentear e a máscara que eu acho que eu já fiz há um tempo atrás, eu apresentei ela para vocês, mas como eu vou falar do creme de pentear, então eu vou falar de tudo que eu usei no meu cabelo ontem, foi ontem que eu fiz? Foi antes de ontem, hoje é o segundo, não, hoje é o primeiro The After, eu lavei ele ontem de tarde, ontem, então tá, eu usei essa máscara, Santo Black Poderoso, tá liberado, eu comprei tal, tá liberado, porque o que eu tinha antes, que eu mostrei para vocês, que eu fiz, que eu mostrei, vocês vendo nos vídeos anteriores, vocês vão ver. E agora eu consegui esse daqui, tá liberado, tá? Então esse daqui eu usei no cabelo e agora eu vou falar sobre o creme de pentear, que eu amei, amei. Então, creme de pentear, Santo Black Poderoso, tá liberado, isso daqui não tem nenhum proibido, ele é muito bom, gente, eu gostei, o aspecto do cabelo toque, do cabelo toque limpo, o cabelo tá soltinho, gente, o cabelo tá muito macio. Ah, eu tô gostando desse Santo Black, eu tenho gostado de vários produtos que tem saído, né, no mercado atual, então eu comprei um que é da Inuar, que eu falei com você que é os cachos perfeitos da Inuar, e eu amei aquele creme, gostei desse, gostei do Dove Ultra Cachos, eu amei o Dove Ultra Cachos. Eu acho que a indústria nacional tá cada vez mais melhorando, né? Tantos produtos bons e tantos lançamentos, gente, eu tô encantada. E a gente quer experimentar tudo, porque eu quero, eu quero experimentar aquela maionese, uma tal de uma maionese que estão falando aí, maionese da Escape, maionese da... Creme de pentear, né, de maionese e tal, e eu tô querendo e eu não acho. Esse daqui eu achei, consegui, achei e comprei. Paguei nesse daqui R$19,90. Ele tem 500ml, tá? E aqui tá escrito assim, resolvo nó embaraçado, curo fio enfraquecido e afasto ressecamento, resolvo tudo em 3 minutos. Gente, que lindo, eu adorei esse creme de pentear. Creme de pentear Santo Black poderoso, adorei, tá? Aprovadíssimo, cabelo, tá soltinho, fiz a hidratação, né, com esse Santo Black, com esse daqui. Essa máscara aqui, ela é de baobá, parece. Eu acho que é baobá que tem os olhos que tem nela, é baobá mesmo, olha lá. E é excelente, maravilhoso esse creme. E atrás ele tá assim, tá todo enroladinho, nunca tá crescendo o cabelo, graças a Deus. Atrás ele tá todo soltinho, todo soltinho, tá cheio e ele tá leve. Ele tá leve o cabelo, tá levinho, levinho. Tá levinho, levinho mesmo. Nem um pouco pesado. E eu tenho gostado muito desse efeito no meu cabelo. Os cabelos leves, os cachos soltinhos. Ele dá um aspecto assim de cabelo tratado, cabelo limpo. Um aspecto assim de cabelo soltinho, livre. Ah, eu adoro esse efeito. E as minhas amigas comentam comigo. Ficam, né, os amigos, as amigas, a família. Família é... Família gosta da gente, né? Família gosta da gente. Mas, amigo, não é obrigado a elogiar. E eles falam, sabe, seu cabelo tá tão soltinho. Os cachos tão, tão assim, soltinhos, fofinhos. Parece dar vontade de tocar. Então, eu deixo tocar. Eu não impeço ninguém de botar a mão no meu cabelo. Tá bom? Então, é isso. Falei sobre os cremes que eu... Creme que eu tô amando, tá? Uma nova compra, mas está valendo cada centavo que eu paguei nele. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.